Na cidade de Inaki, segundo o boletim de ocorrência, um carro de passeio de cor prata estava no morro da Caixa d'Água, com três indivíduos que efetuavam disparos de arma de fogo para o alto. Um deles seria foragido da Justiça. Foi então realizado cerco e bloqueio. O motorista, ao perceber que seria abordado, acelerou o veículo. Outras equipes da PM deram apoio e, por fim, foram apreendidos com suspeitos. Uma pistola calibre 9mm, 51 munições de alguns calibres, um rifle semiautomático calibre .22 e dois celulares. O carro também foi apreendido e os suspeitos foram presos.